Quer ouvir outra piada Murray? Não, a gente já ouviu muita piada hoje. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com a sociedade que abandona ele e trata como lixo esse... Dá pra polícia! Você consegue a merda que merece! O último capítulo de Jujutsu Kaisen foi sem sombras de dúvida um capítulo com uma grande quebra de expectativa. Todo mundo estava esperando o combate entre Itadori e Shukuna, porém, Jeje Kutame nos deu uma mudança de foco e focou um capítulo completamente em Kenjaku. E com isso em mente, é bem provável que o foco do capítulo 240 seja em Kenjaku e seus planos, que já foram estabelecidos nos capítulos anteriores. Podemos esperar um pouco mais de informações sobre seus planos e com certeza como irá continuar a sua luta contra Takaba. Com certeza devemos ver um pouco mais dos poderes de Takaba, que é dito que podem até mesmo afetar Satoru Gojo e Shukuna. Então, se você quer saber sobre tudo isso, vem comigo, porque eu vou falar disso agora. Mas antes, deixa aí o seu likezão e se você for novo por aqui, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar muito a gente. E galerinha, na humildade, deixa aí aquele comentário de apoio. Pode ser uma pergunta, uma crítica, uma dúvida ou até mesmo só um emoji do foguinho, porque isso vai ajudar bastante a gente. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Fala meus feiticeiros, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O capítulo 240 de Jujutsu Kaisen, por mais que tenha sido uma quebra de expectativa, deixou todo mundo empolgado. Principalmente depois da forma que o capítulo finalizou. E para a surpresa geral, o capítulo não focou no combate entre Shukuna contra Yuji e Higuruma. E mesmo assim, foi um capítulo bastante engraçado. A emoção do combate já estava no seu ápice e a mudança para outro momento, principalmente, um momento de comédia, com certeza não foi esperado. No entanto, a história agora se concentra em Kenjaku e embora não seja tão emocionante quanto a luta contra Shukuna, ainda assim, é muito divertida e empolgante de se ver. Especialmente porque ele está enfrentando o lendário poderoso, o feiticeiro, com a técnica amaldiçoada mais apelona de todas, Takaba, o comediante. Então, podemos esperar que no capítulo 240, Jujutsu Kaisen alcance um novo nível de comédia. Kenjaku estará no centro do capítulo 240, assim como estava no capítulo anterior. E nós devemos esperar que ele leja adiante seus planos ao longo dos próximos capítulos da história. Visto que Shukuna ocupou uma grande parte do mangá apenas com o seu combate contra Gojo e em seguida enfrentando Kashimo e finalizando com a entrada de Yuji no combate. E embora essa mudança tenha acontecido de repente, agora que já estabeleceu uma luta para Kenjaku, provavelmente ela irá continuar até o fim. E então, a história poderá voltar para Shukuna contra Itadori. Por enquanto, nós devemos esperar que Yaku faça os seus movimentos e seguirem em frente com seus objetivos. No capítulo anterior, ele deixou bem claro que tem um voto vinculativo em vigor. Essencialmente, ele quer que todos os jogos do abate sejam exterminados. E então, como parte do seu voto vinculante, Tengue se fundirá com todo o Japão. O que o ajudará a alcançar os próximos estágios de seu plano. Ele se livrou de Hazenok, que é um randon, e de uma garota misteriosa, que também era outra aleatória. E agora, ele está na frente de Takaba. E embora bastante inexperiente, Takaba provou ser um prodígio. Ele definitivamente vai surpreender os fãs e será interessante de se ver como ele se comportará no capítulo 240 de Yuji Tsukai. Como sabemos, o poder de Takaba, ele altera até mesmo a realidade. E definitivamente, veremos um pouco mais disso no próximo capítulo. No capítulo anterior, ele fez uma entrada repentina no final. E até Kenjaku ficou surpreso com ele aparecendo em sua localização. Inicialmente, Kenjaku não estava interessado em lutar contra ele. E segundo ele, dos que receberam novos poderes, apenas Siguruma mereceu a sua atenção. No entanto, isso mudou imediatamente após Takaba sobreviver a um de seus ataques. Kenjaku lançou um ataque poderoso contra ele, esperando que ele morresse. No entanto, ele sobreviveu. E não só sobreviveu, mas foi como se nada tivesse acontecido com ele. E isso chocou até Kenjaku. O que Takaba fez, não foi uma esquiva normal. Mesmo Kenjaku, que é uma das pessoas mais inteligentes do universo de Jutsu Kaisen, não conseguiu entender exatamente o que estava acontecendo. No entanto, Takaba certamente despertou seu interesse. E essa luta agora terá muito foco no capítulo 240. E nós provavelmente veremos o poder de Takaba em pleno efeito. Já foi apresentado certos aspectos de sua habilidade. E que ele tem potencial ilimitado em mais de uma forma. Essencialmente, qualquer coisa que Takaba considera engraçado, pode se tornar realidade. Takaba não percebe todo o potencial do seu poder, que é muito assustador. Na verdade, ele nem sabe que tem esse poder. Ele apenas acha que Jujutsu é uma forma engraçada de falar Jujuba. Inclusive, acredita-se que se ele conseguir obter controle de seus poderes, Takaba poderá se tornar uma ameaça tão assustadora quanto Satoru Gojo. Porém, também existe o outro lado. Já que seu poder não pode ser forçado, já que de fato ele acredita que deve ser engraçado. E isso pode acabar limitando o Takaba, caso ele descubra como funcionam seus poderes. Nós esperamos que Kenjaku lhe dê uma boa oportunidade de mostrar como a Peluna pode ser a sua habilidade. E essa será a primeira grande luta na qual ele irá participar no jogo do abate. Além disso, eu tenho uma teoria de que Kenjaku vai descobrir como funcionam os poderes de Takaba. É claro, Takaba não achará isso nada engraçado. E então, ele dirá o seguinte. Kenjaku, a sua existência não tem graça. E assim, irá ser ativado a sua técnica reversa. E tudo que ele acha sem graça, deixará de existir. Apenas anote aí, e depois podem vir e cobrar nos próximos vídeos. Bom, continuando sobre a luta, embora Kenjaku seja provavelmente o mais forte dos dois no momento, ele provavelmente não sairá vencedor da luta. Pelo menos, não de imediato e nem com facilidade. Essa luta pode acabar sendo um pouco mais demorada do que o esperado, e terá pelo menos alguns capítulos. Isso ocorre porque simplesmente Takaba é um jogador muito interessante no jogo do abate, e possui muito potencial. Seria um desperdício tamanho, talvez até mesmo maior do que o de Kachimo, se esse personagem fosse derrotado, sem apresentar todo o seu potencial, ou até mesmo apresentar a sua melhor piada. Mesmo que Takaba perca essa batalha e morra, ele primeiro terá que mostrar sua verdadeira força. E como todos acreditam, isso é o suficiente para torná-lo tão assustador quanto Gojo ou Fukuna. Ele pode até mesmo dizer que seria engraçado um mundo sem poderes, que isso de fato iria acontecer. E eu tenho certeza que os fãs de Gojo pensam a seguinte forma, tomara que Takaba diga, não seria engraçado se Gojo te levantasse e te derrotasse? E isso aconteceria. Porém, é só uma esperança para os fãs de Satoru Gojo. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar focando na realidade que é o Satoru Gojo jogando no Vasco, e Takaba prestes a mostrar a verdadeira comédia para Kenjaku. Bom, essencialmente, Kenjaku pode aparentemente levar o melhor na batalha no início. No entanto, ele deve ser sobrepujado pelas piadas de Takaba. E no capítulo 240, provavelmente, veremos Kenjaku testar Takaba um pouco mais. Inicialmente, Takaba despertou seu interesse. Naturalmente, ele vai querer saber se foi um acaso ou se Takaba é realmente tão forte. Nos próximos capítulos de Jujutsu Kaisen, nós com certeza veremos Takaba um pouco mais. E ele definitivamente corresponderá todas as expectativas que nós depositamos nele. A partir daí, veremos um crescimento ainda maior em Takaba. E quando isso acontecer, Kenjaku conhecerá a verdadeira comédia. E à medida que Takaba ganha mais controle sobre seus poderes, a sua natureza assustadora será mostrada no mangá. E poderemos ver o personagem incrível que ele realmente é. Com certeza, nós esperamos que ele não seja desperdiçado por Jeje Kutami, assim como ele fez com vários personagens ao longo dos últimos capítulos. No entanto, temos que lembrar que Kenjaku é um comediante. O show de comédia fica cada vez mais pesado. É claro, pode ser que a sua expansão de domínio seja algo mais ou menos assim. Se antes eu incomodei, foi sem querer. Agora é de propósito. Bom, como vocês viram, Kenjaku tem muito potencial para demonstrar poderes avassaladores. Mas agora, vamos focar em um outro possível ponto do próximo capítulo. Que é Shukuna contra Itadori Yuji e Hiromi Higuruma. O capítulo 240 de Jujutsu Kaisen provavelmente não voltará à luta entre Shukuna e Yuji. Já que é altamente improvável que a história chegue lá nesse momento. No entanto, com Jeje Kutami, nós nunca podemos ter certeza do que esperar. É perfeitamente possível que ele se concentre mais uma vez nesta parte da história. E se isso acontecer, será mais uma vez surpreendente. Pois os dois personagens que enfrentam Shukuna são incrivelmente poderosos. Tanto Yuji quanto Higuruma estão transbordando de potencial bruto que precisa ser aproveitado. Yuji, por exemplo, parece ter despertado a sua técnica amaldiçoada. E é bem provável que seja apresentado para nós o que ele fará quando estiver totalmente focado na luta. Quanto a Higuruma, nós poderemos ver o quanto ele evoluiu no último mês. Já que sabemos que ele é o melhor dos novos feiticeiros do jogo do abate. E além de ser um prodígio, e apenas em ver a expansão de domínio sem barreira do Shukuna, ele já se garante que consegue fazer algo igual. Mas é claro, com Shukuna em sua verdadeira forma, seus poderes estão muito mais absurdos. E se o capítulo 240 se concentrar nessa batalha, nós poderíamos ter um vislumbre dessa luta. No entanto, nada pode ser dito com certeza, e é provável que a batalha se concentre em Kenjaku e Itakaba. Além disso, considerando os poderes que foram mostrados de ambos os personagens, é altamente improvável que Yuji e Higuruma tenham alguma chance contra Shukuna. E talvez mais gente tenha que aparecer para ajudar. E ainda temos os movimentos de Yuta e Maki que não foram revelados, que também podem ser apresentados no próximo capítulo. Essas aí são as minhas apostas para o capítulo 240 de Jujutsu Kaisen. E se você curtiu esse vídeo, mais uma vez eu te peço que deixe aí o seu likezão, deixe aquele comentário de apoio, e se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen. Infelizmente hoje, eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus!